Fala galerinha do YouTube, beleza? De Gamer15 aqui pra mais um vídeo no canal E dessa vez vamos terminar as fases com o Sonic Aqui, a gente tem um next point Mas eu não vou jogar com ele agora, é só mais tarde Tadam Ways Já peço pra deixar seu like, se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com todos os amigos Que eu quero chegar a 50 inscritos Só 50 Vamos pro vídeo logo Como vocês viram no vídeo passado Eu tive os problemas de Passar naquelas duas fases Mas essa daqui eu acho que não vou tirar os problemas É o que vamos ver Essa pra mim é a melhor música do jogo Vamos lá Terminou Vocês viram que lá embaixo tem uma plaquinha? Ou Ou Ué, tá tudo travado E a passar aquele negócio de novo Aqui Nos atrapalhando Eu tô percebendo muito Que vocês estão assistindo os vídeos Mas não estão deixando o seu like Eu só quero alguns likes Porque senão fica sem graça fazer vídeo Você assistir e não dá like Ou comentar Ficar sem like não dá Então deixe seu like Por favor Pro jogo destravar Ué Ah tá Eita Eita Um dia eu gravo Vê se eu consigo gravar com minha cara Oh não Você voltou Oh não Você voltou Sim, eu voltei O bolo de especial esteja Oh 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 E agora eu estou mais difícil Porque você não sabe jogar Não é que eu não sei jogar É que é muito chato mesmo Os bolo Oh 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 Esse encochete Olha Essa aceleração já está estragando Olha essa atitude Que voa Dá um pulão Para Não, não é no up não Não O jogo me rouba na cara dura Eu ganhei uma vida Ou seja mais Vocês viram que é melhor Pegar, mas eu roubo na Me dá larga Essa porcaria Eu já não queria Dar range Eu já estava tão feliz Que eu ia gravar isso daqui Será Com todas as esmeraldas Mas acho que eu não vou não Onde é que é o lugar Vou descer para cá Mas já Essa é a fase bem Mais rápido que a Green Hill Olha 49 segundos Se você deixou seu like Agora Eu vou pegar a esmeralda Se não pegou Eu não vou conseguir Ah não Você não deixou seu like não Já deixou seu like Eu sei que você tem que deixar Eu tenho que deixar Uma porcaria de esmeralda Dessa Eu pulo Mas o celular não Reconhece que isso não é um pulo Ainda tomei um dano A Starlight é a fase mais rápida do jogo E é mais chata É mais chata também Mas não é tão assim Igual a Labirint Sonic E a Spring Heart Para que ganho O Rassurso Ele se pula mais alto Ueta Eu não sei Deixa eu ver esse chefe Parece Ah que droga Ele se pula mais Ele se pula mais Derrei o robótinho aqui. E aí e essa é a fase mais rápida do jogo e eu preciso acelerar e é um e cadê o Oito minutos nessas três fases. Ainda tá longuinho né. Não vou acelerar não de qualquer jeito. Essa sim eu vou ter que acelerar 10 horas. E como eu queria estar no meu computador que é um negócio que é mesmo do MegaTag que eu faria Glitz aqui. Não. 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 dá nem para ver a bomba. acabou o ato. acabou o ato. Acabou o ato. Não dá para pegar as emeralds aqui. Mas. eu acho que eu não consegui entrar no bombas aqui na flop brain. roda roda. eu. vai. vai. ué. aquela parte é difícil. ué. eu acho que dá para cá. eu sei que tem alguma Fatala que dá para sempre ela não. uso da Lace Boost. O que é esse da Left aqui? Uma capa pra não proteger. Mata os porcos só bota com estudo. Ah, ainda tinha essa bomba. Bobina arma ali. Essa bombina. Oh, oh, oh. Oi. Tchau. Acabou o arco? Até que foi rápido aí. Pessoal. Olha, agora aparece uma barreira aqui da nova atualização. Não pulou. Eu não estou apertando nada ainda. Labrientzone... NÃO! Labrientzone voltou. Não, não, não gosto. Meu deus, tão lagzão. Fase aquática é o... Enche o meu saco aqui. Anéis. Já vê essa rua ali. Pega esses anéis. Dá meio de boost. E lá, vamos pro chefe. Chefe legal é domingo. Show. Sem vista que seria macaludo. Olha, sei que pode chamar esse daqui. O que é isso, robótico? O que é isso, robótico? Melhor fazer isso aqui. Face point. O que é isso, robótico? Você está passando ali? A gente deve só atacar a palada aqui. O que? Olá? Olá? A bateria do meu celular. Quase me atrapalha aqui. O que? O que? O que é isso. Não, não. O que é isso? porra não eu espero que tenha dado complete se vocês tiverem ouvindo um barulho de vovoo é o meu ventilador que tá ligado aqui que tá com o maior calor oi 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 no de vez de acabar fazendo agora é o outro bicho Mas a aventura só acaba quando eu pego as 6 Emeralds. A Grimm é bom de farmar. Onde é isso? Não, a Grimm é mais rápida que a Starlight. Pelo menos o que eu fiz no celular aqui, né? Alô? Alô? E aquele negócio de novo aqui perto do bairro. Ó. Não sei nem o que é esse negócio preto. Que devia aparecer, mas não aparece. Ó. Ó, de novo. Agora vai. Pronto. Excelente, Andrew. Pronto. Pareto. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos ver. Eu ou esse tônus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai cagar bônus. Adeus. Tô ficando bravo já aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Esse bônus é horrível. Eu não quero continues. Eu não quero. Eu não quero continue. Só quero pegar essas duas esmeraldas com o meu poder de glitch. Morre, morre. Eu não quero vida. Eu não quero continuar. Eu não quero nada disso. Poxa. Querendo jogar de boas aqui. Querendo pegar as esmeraldas. E aí vai aparecer um gol na minha frente. Eu não quero fazer gol. Eu quero pegar as esmeraldas. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Quero chegar a pelo menos 50 inscritos. Não perca um vídeo de sexta ou sábado. Sonic ou Diamonds. Deixe seu like. Por favor. Eu preciso dessas duas esmeraldas. Já deixou seu like? Se você não deixou. Não vai ter vídeo Sonic. Até eu ver um monte de like. Fui.